Olá! Hoje vamos aprender a cortar tomate de uma forma rápida e fácil. Tá preparado? Olha só, e não é que deu certo? E agora vamos testar o corte rápido do tomate cereja. Pra cortar os tomatinhos, você vai precisar de dois pratos e uma faca bem afiada. Essa foi mais uma dica aqui no Melo Cozinha, toda quinta. Eu queria mandar um beijo também pra Rosana Luzandrade, que falou que o Mussum é muito fofo. Ela quer pegar o Mussum pra ela. Você vai deixar, Mussum? O Mussum hoje tá meio de mau humor, não quer gravar, não. Enfim, assistam também o vídeo que eu fiz com o John Leitão. Fizemos um filé parmigiana. Tá aqui, ó. Só clicar aqui. Fechou? Até o próximo.